Eu, como uma pessoa do meio jurídico, que vem das carreiras jurídicas, eu sou muito procurada pelas associações, inclusive as associações de juízes, desembargadores, promotores, procuradores, e há um pleito, deputado Júlio Delgado, que é muito recorrente, favorável de apoio a essa PEC, porque, depois que se aumentou para 75 anos a idade limite, antes da aposentadoria compulsória, deputado Alencar Santana Braga, há uma dificuldade muito grande de que os integrantes das carreiras jurídicas tenham qualquer tipo de promoção, porque a carreira é muito na forma de pirâmide, é difícil você ascender ao topo dessas carreiras. E hoje um juiz, um magistrado, concursado, que passa por um concurso muito difícil, ele demora mais de 20 anos no primeiro grau, antes de conseguir uma promoção, e muitas vezes nem consegue, porque os desembargadores, não vamos pensar só em ministro supremo, vamos pensar no topo de todas as carreiras jurídicas, os desembargadores, os ministros, não se aposentam tão cedo, 75 anos realmente é muito longa a carreira, e a dificuldade das pessoas que ficam na parte de baixo da pirâmide é um sofrimento muito grande para eles, que aspiram uma promoção e não conseguem. Então existe esse pleito, eu gostaria que vossas excelências levassem em consideração, tirassem o foco tão somente de ministro supremo, porque essa PEC não trata só disso, ela é muito mais ampla, o alcance dela é realmente infinitamente maior. E com relação aos ministros supremos, já há um compromisso de que numa comissão especial se coloque uma previsão de que aqueles que já ocupam hoje o cargo, eles ficariam de fora, não seriam atingidos, tendo em vista que os próprios ministros interpretariam dessa forma se não fosse assim.